ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois de dois dias de buscas, adolescentes são encontrados na reserva Adolfo Duque. E depois do susto, eles tentam esquecer os momentos difíceis dentro da mata fechada. Um ano sem fiscalização, prefeitura não tem previsão para reinstalar radares de velocidades na capital. Homem é suspeito de matar o primo de 16 anos com golpe de mata-leão na zona norte de Manaus. No esporte, judô amazonense tem novo talento e nova aposta de medalhas. E ainda, vendas abaixo do esperado nessa Páscoa levam supermercados a baixar preço de ovos de chocolate. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Páscoa vai ser comemorada em dobro pelas famílias dos meninos que se perderam na reserva Adolfo Duque. Eles foram encontrados ontem à noite, depois de quase três dias desaparecidos. Ainda durante a tarde de ontem, a movimentação era grande em frente à entrada principal da reserva. Os pais aflitos aguardavam a saída dos meninos. Familiares entraram na mata para buscá-los. Minha mãe ligou dizendo que ela entrou nessa madeira das cerdas da mãe e disse que só ia sair daí quando ela achasse. Entrou ela a vizinhança de lá, parente também do rapaz, do outro menino desaparecido. E quando foi para essa faixa de três horas, três e meia, ela ligou dizendo que já haviam encontrado ele, mas que eles precisavam de um transporte e para levar roupa, vir para cá, porque eles já vinham sair por aqui. Foi encontrado, graças a Deus. Estava com esperança, né? Porque sabe que nosso Deus não falha. Está aí. A avó dele encontrou ele junto com os familiares do outro rapaz, né? As buscas entraram pela noite. A movimentação continuou. E o SAMU precisou ser chamado. O corpo de bombeiros e o batalhão ambiental buscavam pelos adolescentes e os familiares que acabaram se perdendo. Há informes que as crianças foram localizadas, mas quem localizou as crianças também estão perdidas. Então, ao invés de duas vítimas, eu tenho mais vítimas, que eu não sei precisar quantas são. O resgate só aconteceu às oito horas da noite. Todos foram atendidos pela equipe médica e passaram por exames. Ninguém teve ferimentos graves. E hoje, a repórter Marquilze Pereira conversou com os meninos. Tanto eles, quanto os familiares estão bem. O café da manhã de Wilker teve um sabor de alívio hoje. Ele e o Andrew passaram três dias perdidos. Foram companheiros inseparáveis na mata fechada. Como o Wilker é o mais novo, o colega ia sempre na frente, abrindo a trilha. Por isso, as pernas estão marcadas. A ideia era tomar um banho em um iguera-pé, mas se perderam na trilha. Só que a gente foi indo para lá, aí foi se perdendo. É por causa que a gente se permitiu. Quando você viu, já não sabia mais o caminho de volta. É por causa que uma árvore caiu, aí ficou tudo... Fechou o caminho, aí não tinha como voltar mais. Eles contam que sentiram medo e que o frio era grande. Qual foi o pior momento? Foi o primeiro dia, foi a primeira noite que a gente não fez casa, não fez nada. A gente não dormiu na primeira noite. A avó de o Andrew diz que foram dias de muita agonia. E ela mesma decidiu fazer parte da equipe que entrou na mata em busca dos garotos. Ela não achou isso perigoso? Achei perigoso, mas pelos filhos da gente, a gente entra em qualquer buraco. Se tiver que cair dentro do esgoto, a gente quer mãe, quer pai, a gente entra e não quer saber do perigo. Não é a primeira vez que adolescentes se perdem dentro da reserva Adolfo Duque. Em março do ano passado, oito meninos se perderam. Em julho, também do ano passado, foram cinco pessoas. Entre elas, um menino de seis anos e uma bebê de um ano e seis meses. São 10 mil hectares de reserva. Uma área ainda em descoberta por pesquisadores aqui da região, mas que fica em uma das zonas mais populosas da capital. Por isso, é muito comum moradores entrarem em floresta adentro. As casas ficam bem próximas e, apesar das placas demarcarem a área e proibirem a entrada, ainda tem gente que se arrisca. Elas estão espalhadas ao longo de toda a reserva. A única entrada permitida é pelo Museu da Amazônia, no Jardim Botânico. E os passeios são monitorados por guias especializados. A orientação é que ninguém entre sem autorização. Para a família dos meninos, a história acabou bem. A mãe de Wendry, grávida de sete meses, viveu dias de sufoco. E algumas coisas vão mudar por aqui. É uns puxãozinhos de orelha aqui, né, pra não andar mais na corda de colega, né? Porque sempre é assim. E... Não pode ir mais muito longe. É. A corda tem que ficar mais estreita aí pro lado dele. Ainda bem que tudo correu bem, né, no final. Duas pessoas foram mortas em menos de 12 horas em Parintins. Uma briga de galera terminou com duas mortes. Um ex-presidiário, identificado como Ellison Fabiano, de 26 anos, esfaqueou Raimundo Jorge, de 34, que morreu de hemorragia. Revoltados, amigos da vítima mataram o assassino com um golpe de terçado. A delegacia de Parintins investiga o caso. Mas ninguém foi preso até agora. E mais de 30 quilos de drogas foram apreendidos neste sábado aqui na capital. A droga estava em uma mala na casa do suspeito. A droga estava na casa de Ítalo Aguiar Caldas, de 23 anos. Ele é sobrinho do prefeito de Tabatinga, cidade que, de acordo com a polícia, foi de onde veio o entorpecente. O jovem foi preso na Avenida Brasil, pela ROCAM. A gente iniciou a verificação. No momento, chegou uma mensagem de texto no celular do suspeito. E essa mensagem era um suposto cliente dele, querendo aproximadamente dois quilos de entorpecente. Diante desse fato, a gente conversou com ele, ele resolveu colaborar. Nos levou até a residência dele. Foram apreendidos 30 quilos de pasta base de cocaína. Este logotipo está ficando famoso em relação às apreensões feitas pela polícia. Na semana passada, cerca de 200 quilos deste mesmo entorpecente foram apreendidos em uma embarcação em Tabatinga. A polícia acredita que este logotipo tem a ver com a ligação entre a facção criminosa Família do Norte. Outros dois suspeitos foram presos pela polícia, com mais 4,5 kg de cocaína pura e oito porções de maconha tipo skunk. O trio será autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E todos serão levados à cadeia pública da capital. E o conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, foi alvo de uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Nove pessoas foram presas na madrugada de hoje. A operação Viver Melhor, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, já prendeu nove pessoas neste sábado. Oito suspeitos por vendas de drogas e um por porte ilegal de arma de fogo, além de recuperar quatro veículos roubados. A operação começou no início da semana, segue até a próxima segunda-feira. Mais de 4 mil pessoas já foram abordadas em via pública ou em transportes coletivos. A operação atua nas etapas 1 e 2 do residencial Viver Melhor, Zona Norte, e visa coibir o tráfico de drogas e homicídios na região. Daqui a pouco, como fica a situação dos radares na capital? Manaus está há um ano sem fiscalização de velocidade. E ainda, supermercados baixam o preço de ovos de chocolate na véspera da Páscoa. É já já!